Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. É, acho que é uma vibe de se identificar mesmo com a pessoa, assim. Eu já fui convidado pra fitness e já convidei também. Eu não vejo tanto problema nisso não, mais uma questão de identificação. E também já, tipo, já troquei ideia com pessoas que eu não conhecia, tá ligado? Mas na vivência, assim, foi surgindo a oportunidade e a gente seguiu adiante. A galera não fica pedindo pra você voltar a batalhar, não? Todo dia, todo dia, todo dia. É igual eu falei, cinco dias atrás eu lancei Posturadinhos, um love song. E aí, pô, uma música de amor, cheia de frases, tá ligado? Eu imaginava que lá embaixo ia ter as frases da música. Aí tava lá, você cita referências, eu trabalho pra virar uma. Só rir, mas pra batalhar. Eu lancei 2017, tá ligado? Caralho. Eu falei, mano, mas é isso também, né? É uma nostalgia, cara. É, não. Então vai, César, tô brincando, jamais farei isso. Mas você votaria, pelo menos, uma edição especial, alguma coisa, só pra dar uma gastada? Cara, eu me pergunto isso todas as vezes. Eu não sei responder essa pergunta porque toda vez que eu passo perto de uma batalha e escuto uma batida, eu sinto vontade de voltar. É? É. Mas nesse momento eu tô me entregando e me descobrindo muito na música. Porque no tempo do freestyle, eu era 100% freestyle, tá ligado? 100%. Eu não fazia absolutamente mais nada, eu me entregava por inteiro. Eu acho que não tem como conciliar as duas coisas pra fazer bem as duas. É, eu acho que eu não conseguiria, eu não consigo ser pela metade, tá ligado? E eu quero me descobrir na música, eu quero entender o que é o meu 100% dentro da música também. Então eu entreguei aquilo que era o César MC nas batalhas, tô me descobrindo na música, mas... De repente, quando eu passar por uma roda aí, se der vontade, a gente bota o nome e é isso. Mas deve ter um lance também de tipo assim, não sei, mano, tô falando de leigo aqui mesmo. Você tem um legado, vai, nas batalhas. Aí você fala assim, tô meio enferrujado, né, que eu tô um pouco sem rimar faz tempo. Também não quero voltar pra fazer feio, porque você tem o nome já. E a galera, tipo, os moleque novo vai querer amassar, né, viado? Que ele vai vir com sede. Aí você fica, não, 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 tem que treinar. Eu tô com vontade, mas eu tenho que ir pra casa treinar. Não sei, fica um pouco nessa também, né? Então, eu acho que na mente dos MCs não tem tanto isso quanto na mente do público, assim. Sério? O público, eu acho que ele mentaliza muito isso, né? Cara, fulano vai perder, mano. Só que pra mim perder não é um bagulho tipo, nossa, tá ligado? Tipo, eu fico mais pensando mesmo em como eu vou desfrutar daquele momento. Agora, é claro que eu me preocupo em ter uma entrega maneira, tanto quanto antes, né? Mas eu não fico tão aflito com essa ideia, não. Eu gosto de rimar mesmo, tá ligado? Eu gosto de sentir o beat, fazer a parada. E pra você, tem essa parada mesmo quando o MC, ele fica um tempo sem rimar, sem batalhar, ele fica enferrujado mesmo, tipo, volta e fica meio travado? É uma parada que tem que ficar praticando? Então, eu acho que tem casos em casos, né? Tem casos em casos. Por exemplo, o Dudu, referência máxima lá no Espírito Santo, cara brabo. Ele é um cara que ele fica sem batalhar, volta a batalhar, tá sempre num nível incrível. Tem pessoas que quando voltam, tem mais dificuldade. Eu acredito que esse tempo que a gente fica fora da batalha, ele não atrapalha a criatividade. O cara que é criativo, ele sempre vai ser criativo. Quando eu tô assistindo uma batalha hoje, quase, sei lá, uns quatro anos sem batalhar, quando eu assisto uma batalha, me vêm respostas na mente. Eu fico ouvindo, fico pensando como que eu responderia, assim. Então, acho que a criatividade não é afetada. Agora, eu não sei dizer se aquela vivência ali, sabe? É a mesma, assim, tá ligado? Aquela trocação de soco ali. Você tem que estar muito rápido na parada. Agora, aqui, a atividade em si, eu acho que não abala, não. A gente começa a rimar, pai. Você tem jeito, mano. Nossa, eu sou ótimo. Maravilhoso. Pode ter certeza que eu vou mandar muito bem. O BK... Mas você já tentou, mano? Peraí. Não, eu já zoei. Já brinquei muito. Mas rola, você acha? O que? Não. Não. Mesmo brincando, você não consegue rimar? A gente faz só brincando. A parada é federativa. No meio da batalha, eu falo um monte de doideira pros moleque, quando nós tá bêbado. Mas se você estiver rimando, tá tudo bem. É isso aí mesmo. Mas às vezes consegue. Aí na hora que consegue, todo mundo... Uou! Mas cinco rimas, uma sai legal. Mas eu não... Treina. O que você ia falar, menino? Eu ia falar que o BK falou assim que vai fazer conselhos amorosos aqui hoje. Ah, tamo aí, pô. Tá afim? Tamo aí, pô. Vamos ajudar as pessoas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo. E aí, tchau. Tchau. Tchau.